Música Hora de cheiro da casa aqui no programa e quando a gente fala em cheiro da casa a gente fala em conforto, em saúde emocional e em cheirinho pra casa que é o que todo mundo imagina sempre cheirinho pra casa, mas é muito mais do que isso eu estou aqui com a Marília Casagrande, que é a mentora do cheiro da casa e hoje ela vai nos falar desses produtos maravilhosos, porque quando a gente começa a falar em meu estar o assunto não termina né Marília, e semana passada a gente não conseguiu mostrar os produtos vamos falar desses produtos incríveis, vamos começar por esse aqui que foi por onde eu conhecia cheiro da casa, foi pelas varetas primeiro eu fiquei super apaixonada pela embalagem, pelo frasco porque eu achei que ia ficar lindo no meu lavabo e depois eu senti o grande poder do produto da cheiro da casa vamos começar por aqui então né Marília? Vamos, vamos sim, olha só, esse produto que tu tens aí é o nosso difusor de varetas é um produto que ficou em teste durante um ano pra ver como ele iria funcionar porque normalmente o que tu encontra? um difusor de varetas com uma sobretampa, às vezes dorada e as varetas, nós idealizamos essa sobretampa de madeira que a função dela, além de adornar né, ela tem uma função no produto tu vai retirar aqui, olha aqui, eu vou mostrar direitinho como é que é eu tenho um desses, no meu lavabo, no meu hall de entrada e outro na sala tu vai romper o lápis, repor a sobretampa e mergulhar as varetas no momento que tu faz isso, esse líquido vai migrar pelas varetas e vai inundar a sobretampa é por isso que fica o cheiro é, então o que que isso te traz? te traz um resultado melhor claro te traz um resultado melhor e também uma diminuição na aspersão do produto te trazendo uma economia claro então se tu pôr esse produto num lavabo, ou seja, num local fechado né ele vai te dar uma durabilidade enorme incrível gente, não foi a toa que eu me apaixonei por ele e é impressionante como as pessoas quando elas entram numa casa se elas sentem o bem estar, elas não se dão conta do que que é e muitas vezes, a maioria das vezes é o cheirinho é, não porque o cheirinho ele cria uma memória né ele cria aquela memória olfativa e te traz aquele bem estar, como tu tá falando é impressionante e depois tu vai, as pessoas identificam, ah esse é o cheirinho da casa da fulana né e essas essências aqui, que a gente coloca ou, aqui ó gente, eu adorei isso aqui porque ele tem ah é, o nosso difusor, ele tem ele liga e desliga e tem esse difusor aqui também é, esse aí é o ultrassônicos, que é a forma mais moderna de aromatização sim, e que também esteticamente é lindo me fala um pouquinho desses aqui Maria os olhos, os nossos olhos aromáticos eles são feitos basicamente para aromatização tá então ele pode ser usado em difusor tá nos difusores ultrassônicos ou pode ser usado de uma forma independente, ou seja tu pingando um pouquinho no canto do teu tapete né que interessante tu pode colocar no cantinho do teu tapete tu pode usá-los na água que tu faz a limpeza do ambiente e daí, em vez de aquela água, tu não vai desprezar né Carmen claro tu vai colocar nos ralos dos teus banheiros sim e essa é a função destes olhos aromáticos aromatizar nesses veículos, digamos assim tu sabe Marília, que eu coloquei o meu no corredor de circulação da minha casa então ele pegou a casa inteira tá sim, com certeza e de uma forma muito suave né gente nossa meu tempo aqui com a Marília é uma coisa assim que a gente tem vontade de fazer um programa inteiro semana que vem a gente fala desses produtos aqui hoje vocês conheceram esses produtos incríveis forma de comprar, tá aqui no GC, pelo site, pela loja física mas assim ó, cheiro da casa porque cheiro da casa é muito especial Marília obrigada semana que vem continuamos com a nossa novela eu мож seguro , mas amor